Vamos falar de futebol. O técnico Tite enviou nesta sexta-feira a lista preliminar dos convocados para a Copa do Mundo do Catar. A relação conta com 55 nomes que não serão divulgados e servirá de base para a convocação oficial dos 26 atletas que vão representar o Brasil no Mundial. A lista final será apresentada oficialmente no dia 7 de novembro. Tite e a comissão técnica da seleção ainda vão acompanhar uma série de jogos no futebol europeu antes da definição. A Copa do Mundo acontece entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. E a estreia da seleção brasileira está marcada para o dia 24 diante da Sérvia.